Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Xu mesmo, Melzinha. As crianças querem ver o pacalão pra mamãe voltar a fazer papinha, comidinha, papar, ensinar receitinha. Que a mamãe hoje vai ensinar uma receitinha. Que bom, né, mamãe? Só assim a gente vai papar, né? É caro, né? Porque tem dia que eu nem consigo encher meus dois estômagos. Porque a mamãe só faz pouquinho papar. É, mas olha ali, meus gichos, que acham? É verdade! Vocês pediram tanto pra mamãe fazer mais vídeos de papinha, de comidinha gotosa, que hoje vai ter papinha. E vai ser uma papinha de lalândia e outra de uva. Eu quero a de lalândia. Então tá bom. Mas se você quer ver, o que tem que fazer, a mamãe que tem que fazer? Dá uma suva de like. Se não, nós não vamos mostrar nada. É mesmo, aí a mamãe não vai fazer, né, meu gichinha? Isso mesmo. Vamos ver aqui se por lá, cara, tem uma suva de like. Não, a mamãe não tem. Então a gente não vai poder fazer. Vai lá que acha, vocês conseguem dar uma suva de like? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos ver, mamãe. Ih, like, like. Ih, meu gichinho, agora tem uma suva de like. Então vamos lá. Vamos lá, mamãe. Vamos lá, mamãe. Pode começar a fazer a papinha. Pra fazer essa papinha de hoje, a de laranja, eu vou usar esse corante aqui, na cor laranja. E a de uva, esse corante na cor violeta. Vou usar esses dois copinhos também, com um pouquinho de água cada um, que é pra diluir o corante. E a base da minha papinha vai ser esse creme aqui. Ele é um creme branco que fica bem mais fácil de colorir. Mas se você não tiver creme branco, pode usar qualquer outro que você tem em casa. Vou começar colocando um pouquinho de corante em cada potinho que eu tenho aqui com água. Agora é só, gente, mexer um pouquinho pra diluir bem na água. Vou ligar aqui o meu fogãozinho. Pra poder fazer a papinha da minha baby aqui. Então eu vou colocar aqui um pouco de creme. Tá bom? E vou colocar aqui também um pouquinho de creme. Agora é só a gente pegar aquela misturinha que a gente fez de água com corante e colocar aqui no creme. Vou mexer bastante até o creme se misturar todinho com o corante. Então vamos mexer bem pra ficar bem misturadinho. Vamos mexer aqui também a de uvinha. E aposto que vai ficar bem gostoso. As meninas vão adorar. Mas tá um selinho bom. Eu vou cair dentro. Ai, Amandinha. É hoje que você vai lotar seus dois estômagos, né? Ah, crianças. A mamãe vai botar o papá de vocês. Deixa eu tirar a aguinha daqui por enquanto. Que depois vocês vão beber a aguinha pra não entupir o caninho por dentro. Então vou colocar aqui um papá pra Amandinha. Amandinha. Coloca tudo, mamãe. Tudo não pode, Amandinha. Assim já está bom. Já está cheinho o seu prato. Nossa, meu prato tá tão vazio. Dá até pra ver o fundo. Agora é a sua vez, Melzinha. A mamãe vai colocar um pouquinho de papinha aqui pra você. Pronto. Tá bom, Melzinha. É, parece que tá gostoso. Mas eu queria de uva, mamãe. É verdade, meninas. A mamãe trocou os pratos. Então deixa eu trocar aqui de uva pra Melzinha e de laranja pra Amandinha. Hum, esse papo tá mais cheio. Acho que eu me dei bem. Então vamos começar com a Amandinha, né? Pra ela já não começar a reclamar. Ah, primeiro deixa a mamãe colocar aqui esse paninho. Pra você não sujar sua roupa, Amandinha. Porque sua roupa tá muito bonitinha. Tá bom, mamãe. Então vamos lá, Amandinha. Hum. Não precisa nem falar pra você comer tudo, né, Amandinha? Claro que não, mamãe. Hum. Ai, que papá gostoso. Hum. Ainda bem que já tem muito. Calma, Amandinha. Tem muito mesmo. Hum. É dolo, papinha de laranja. É o dolo. Nossa, mas já acabou. Eu comi tão pouco. Não lotou nem o estômago. Que de lá eu tenho os dois estômagos. Ah, Amandinha. Vamos lá, Melzinha. Sua vez, hein? O de uva. Olá, mamãe. E a mamãe esqueceu de colocar aqui o paninho pra não sujar, Melzinha. Vamos lá. Brincar agora não tá na hora. Papando tudo, Melzinha. Não, agora é hora do papar. Papando tudo, Melzinha. Comi tudo. Ainda não. Lá, lá. Chega de cantoria, Melzinha. Obrigada, mamãe. De nada. Ainda não acabou. Papar tudo pra ficar forte, Melzinha. Não, obrigada. Ha, ha, ha. Brincadeirinha. Ah, a mamãe sabe. Obrigada, mamãe. Depois do papazinho, vamos tomar a aguinha, Melzinha. Que é pra poder não entupir seu caninho por dentro. Dá bastante aguinha pra baby. Prontinho, Melzinha. Eu vou com verduras. Agora vamos você, Amandinha. Bebe bastante aguinha. Bebe tudinho pra não entupir seu caninho por dentro, hein? Olha só, mamãe. Prontinho, Dato. Foi o bastante. Eu tô com tanto choninho, Amandinha. Eu acho que eu vou mimir. É, Mel. Você tá com chono? Então vai sim, Mel. Vai sim, né, que anjo. Que aí quem sabe eu me dou bem. Vai, Mel. Mimir. Vou mimir aqui. Ih, tá ocupado. Ah, então eu vou cair aqui mesmo. Madeira. Ah. Lá, 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 lá. Ei, que anjo. A Melzinha já foi mimir, dá? Quer dizer aqui pra mim saber, quer dizer? Eu tô empilhando, hein? Lá, 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 lá. Ai, sei lá que eu vou me dar bem. Lá, 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 lá. Se eu ver, se eu ver, quer ver o... Foi mimir, mimir, chimir, mimir, mimir. Graças a Deus que eu vou lotar meus dois estômagos. Vou pegar minha papinha de laranja. Bem, eu acho que eu vou apelimentar da Melzinha também. Vou morrar pra fora, papinha. Ai, meu Deus, que vida boa. Você é o bolso de papinha. Ei, mas você aí. Você que tá me olhando assim, que joião esbugalhado. Você que é anjo nova, né? Então não esquece de escrever, ver tudo. É legal que a gente faz, hein? E dá o nosso like. A gente adora o like. Agora, Alexandre, vai embora que eu vou comer minha papinha. Hum, vamos ver. É, eu acho que eu quero um pouco de papinha. Chuco. Também vou querer chuquilho. Hum, os jovinhos também vão cair bem. Zeleia de uva tão bem. Vocês já chegaram. Vocês só tão joiando o que eu vou papar hoje, né? Hoje eu vou me dar bem, porque a mamãe já tá em casa. Então eu vou comer tudo que eu quero. E você não é minha quiancha ainda, não? Então já se inscreve no nosso canal. Pra você ser nossa quiancha. E também ativa o sininho. Ai, deixa eu ver que eu vou pegar. Esse é o colher que eu vou levar. Hum, doce de leite. Eu adoro. Papinha de molango. Hum, isso aqui também muito me interessa. Amandinha, cadê você? Quem será que tá me chamando? Amandinha, você tá mimido? Não, ela não tá mimido. Alguém aí, por acaso, viu, Amandinha? Onde? Na geladeira? Ah, obrigada. A Alana me descobriu. As quiancha contaram onde eu tô. E agora eu vou ter que me esconder com o meu papá. Amandinha, eu já sei onde você tá. As quiancha falaram. Não é estranho. A mandinha não tá na geladeira. Eu vou procurar ela em outro lugar. Ai, onde eu vou me esconder com o meu papá pra ninguém pegar? Aham. Eu vou me esconder ali no armário. Mas tá cheio de roupa. Eu não vou caber. Ah, peraí. Vamos lá pro chão, minha papá. Agora você vai ter que se piluletar daí, roupa. Pronto, pronto. Tudo é jovido. Vou aguardar meu papá antes que eu tenha que dividir. Guardar você também. Ai, o doce de leite que eu adoro. Fica aí, doce de leite, fica. E também a papinha de molhango. Ei, Amandinha, você tá onde, hein? Pintou a sozera, ela me descobriu. Vou entrar no armário. Ai, ai. Siga, para lá, siga, ela para lá, papapalinha tá também. Eu acho que aqui ninguém vai pegar meu papá. Vou fechar a porta. Amandinha, por onde você anda? Estranho. Parece que eu ouvi a voz da Amandinha. Mas ninguém sabe me dizer onde ela tá. Amandinha. E eu vou ficar aqui quietinha que a Helena vai embora e não vou ter que dividir o meu papá. Socorro, socorro. Eu quero que eu liguei aqui que tem toda a rádio. Alguém me chame, por favor. Eu ouvi guito daqui. O que que tá acontecendo aí, Helena? Eu não sei, mamãe. Eu tava procurando a Amandinha e escutei um grito. Eu também escutei os gritos. Não era você? Não, mamãe. Ela é eu que tava gritando, não. O que será que a mandinha tá plantando dessa vez? Eu também não sei, mamãe Eu acho que eu já tenho uma ideia Será que a mandinha se escondeu dentro do armário? Mas por que que ela ia se esconder, mamãe? Não sei, vamos ver Deixa eu ver aqui Ah, mandinha, o que que você tá fazendo aí dentro? Vem cá com a mamãe, mandinha O que que tá acontecendo? Por que você tava ali dentro, mandinha? Eu não queria dividir o meu papá com ninguém Aí eu me cortei no armário Depois eu fiquei peda Aí eu fiquei falando A mandinha não pode entrar no armário O armário é lugar só pra roupa Ah, mamãe, eu agora já achei Mas gata já deu chover minha comida Olha aí minha comida toda aqui Ei, e você aí? Você gostou do nosso vídeo de hoje? Já dá o nosso like agora Ana, que eu tô esperando, hein? Se você não der like Eu vou comer tudo Eu tenho que dividir com você, hein? Ah, deu like Que bom Isso mesmo Tem que dar like Pra receber os vídeos novos E você gostou do nosso vídeo de hoje? Se você não for inscrito Se inscreve logo no nosso canal Pra você ser nosso aqui Um beijo E até o próximo vídeo Ai, mamãe O banho tava bom É, a mandinha Mas nós já estamos atrasadas Daqui a pouco vai começar a missa E a gente não chegou na igreja ainda Ai, mamãe Ai, eu não quero chegar atrasada Nem eu, a mandinha Se a gente chegar atrasada na missa A gente não vai conseguir ver a missa toda Ai, é, mamãe Eu gosto de ver tudo, né? Pra falhar de Deus, né? Isso, mamãe A gente tem que ver todinha a missa Pra gente saber tudo Que o padre vai falar Ai, é verdade, mamãe Ei, você aí do outro lado Que ancha Você gosta de ir à missa? Gosta? Na igreja? Eu adoro ir na missa com a mamãe Quando eu vou Com a minha irmã também Eu gosto Eu gosto de correr todo mundo Eu gosto de correr com o papai Eu gosto de todo mundo Mas, ei Você já é nossa que ancha? Só é nossa que ancha Quem se inscreve aqui no nosso canal, hein? Corre aqui e se inscreve Pra ativar o sininho, hein? Amandinha, Amandinha Chega de falar Vamos secar esse cabelo Tá bom, mamãe Chega o cabelo, né? Ai, que argim quentinho, mamãe É assim mesmo, Amandinha Vem, Amandinha Pentear o cabelo Tá certo, mamãe Pra ir lá na igreja, né? Isso, Amandinha Tá na hora de ir pra missa já Vem cá Que a mamãe vai colocar em você Esse aqui no seu cabelinho Ah, mãe Eu gosto desse Que tem um laxinho grande, né? Isso Tem um laxinho grande aqui E aí tapa o seu cabelinho todo Ah, eu gosto, mamãe Acho que fica bonita E fica linda, mamãe Eu vou colocar em você O sapatinho rosa Pra combinar Ah, é, né, mamãe? O sapatinho rosa É pra combinar, né? Isso E deixa a mamãe dar o lacinho aqui, ó Porque tava todo embolado, Amandinha É, mamãe Tava todo embolado, né? E aí que embolou por quê? Ah, acontece de embolar, Amandinha Olha, agora já tá bonitinho Seu sapatinho de balé Mas pode comprar o sapatinho de balé na igreja, mamãe? Pode, Amandinha Não tem problema nenhum, não Esse sapatinho de balé aqui É bom porque dá pra usar em vários lugares Dá pra usar no balé Dá pra usar também na igreja Não dá, mamãe? Sim, Amandinha Também dá pra usar na igreja Deixa a mamãe fazer um lacinho aqui Pra ele ficar bem arrumadinho Isso, pronto Coloca aqui no pezinho Mamãe, falta o batom Eu já sei, Amandinha Olha, um batom rosinha Pra combinar com o seu look Rosa, laranja e vermelho Ah, mamãe Vai combinar mesmo, né? Vai, vai combinar sim Ó, esse batom é rosinha claro Tem cheio de brilho Deixa a mamãe passar, Amandinha Chega pra cá Pra mamãe enxergar Tá bom, mamãe Pacha aí, ó Hum, tá ficando linda Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui Ai, tá ficando linda Eu gosto de ir pra igreja bonita, mamãe Eu sei, Amandinha A mamãe também gosta que você vá bonita Olha, deixa eu terminar aqui Ah, ficou linda, Amandinha Mamãe, mas falta minha bolsinha com meu biquinho Eu vou pegar, Amandinha Ai, a Amandinha sempre quer levar a bolsinha com o biquinho dela Porque às vezes na volta ela vem dormindo no carro Então eu vou pegar aqui a bolsinha da Amandinha Opa Deixa eu fechar Prontinho Colocar aqui o biquinho da Amandinha Na volta da igreja, a Amandinha sempre tá com soninho Ai, ela acaba vindo dormindo no carro Então eu coloco o biquinho dela aqui Pra ela poder vir dormindo Bem tranquila, né, Amandinha? É, mamãe, tranquila e calma Vem, Amandinha, coloca a bolsinha Ponto, mãe Achei que eu fiquei linda Agora eu vou lá na igreja rejar pra Deus, sabe? Ei, amiguinho Não pode rapar fora do nosso bicho e dar like não, hein? Tem que dar like aqui E um beijo Não, não vou dar beijo Não que eu sou de batom Vai acabar meu batom Tchau Ai, o tio da bugina Ai, Camil, ai, Camil Pega logo a bolsinha Ei, tio da bugina Me espera que eu tô indo Eu também Espera, tio da bugina Ai, aqui em casa Só tem que ir a acha desesperada E você? Você quando vai pra escola Também fica desesperada? Corre, corre O tio da bugina A mamãe tá chamando Papai, a vovó Fica Então quer ver aqui pra me chamar O quê? Você não me conhece? Então é porque você não é minha criança Pra ser minha criança Tem que se inscrever aqui no meu canal E também ativar o sininho E não se esquece de dar nosso like Ai, meu Deus, tô atajada Ai, eu vou ir pra escola, pra escola Tio da bugina Me espera Eu também tô desesperada Espera aí Eu tô cegando Eu tô cegando Ceguei, professora Ei, eu tô vendo, Amandinha Pode entrar e se sentar no seu lugar A vida de estudante é muito difícil Ah, Mel e a Lila Tão fazendo fofoca no corredor É, 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 professora Já sei, Mel Você tá correndo porque tá atrasada, não é isso? É, cara Ah, ah Ai, ai E você, Lilo, também tá atrasada, né? Eu tô desesperada, professora Ai, ai Gente Meninas Hoje a aula vai ser muito especial Porque vai ser uma aula de artes Ai, cadê elas? Ai, logo hoje que eu vim aqui perturbar elas Elas não estão aqui Ah, vocês estavam com saudade de mim, né? Eu sou a prima, quer dizer A prima Thaís O quê? Elas estão na escola? Hum, então eu tenho um plano Ei, amiguinho Você por acaso quer dar um passeio lá na escola das minhas primas? Vai lá, amiguinho Vai Mas que barulho é esse? Ai, o rato O rato Aonde tem rato pra você chora? Ali, ali no chão Ai, o rato O rato O rato Tira o rato daqui Ih, sujou Vou lá pra fora Ai, ai Tem uma gambá Não é gambá, bestada É o rato Ai, o rato Calma, seu ratinho Calma Não precisa correr Feito desempelado Vem cá, seu ratinho Vem cá Vem cá, vem cá Eu vou pegar você Eu vou pegar você Vem cá, seu fofo Mas que ratinho fofo Ah, você é tão bonito Seu lindo Você não precisa ficar com medo Dessas criaturas Que estão tudo ditando, hein? Eu vou te proteger Vamos lá, seu rato Pra hora do requeio Que foi? Vocês, por acaso Nunca viram um ratinho fofo? Então, olha aqui, olha Ele é muito fofo As meninas estão tudo com medo do rato Mas eu nem tenho medo do rato Ei Você aí Você é minha criança Só é minha criança Que se inscreve aqui no canal Então se inscreve correndo aqui no canal Ativa o sininho E dá o nosso like, hein? Porque a gente adora like Um beijo Ah, o ratinho vai dar um beijo em você Se você ganhou um beijo Meu ratinho Queve aqui pra mim saber O ratinho da mandinha Me deu uma beijoca Ei Você aí Você mesmo aí Que tá joiando pra mim Hoje a gente tem surpresinha dos Tals Você gosta dos Tals? Eu gosto Porque eles tem cabelo de verdade E o meu cabelo é de plástico Se você quer ver os Tals Dá uma chuva de like pra gente Eu quero ver os Tals, Amandinha Eu preciso dar uma chuva de like Você não, quiatula Só as minhas quianchas que pichijam Oh, Amandinha Eu sou a chua quiancha Claro que não, abestada Você é minha irmã descabelada Hoje as meninas têm surpresinhas dos Tals Hoje quem vai brincar é a Linda Amandinha e a Lilo Esta surpresinha do Trol é muito fofa E ela é da série 3 Nesse saquinho tem algum Trol escondido aqui dentro Então vou abrir pra gente ver o que tem escondido aqui dentro Com certeza um Trol bem legal Ah, eu já tô vendo aqui o cabelinho dele É Lilás E tem alguma coisa aqui dentro também Ah, é o nosso guia de colecionador Aqui está a lista de todos os Trolls que a gente pode pegar Estes aqui também Os Trolls são bem engraçados Uau, este Troll só tem os peizinhos E muito cabelo O cabelo dele é bem fofinho e é Lilás Ah, mas eu não conheço esse Troll Você aí de casa sabe qual é o nome dele? Se você sabe, deixa pra gente aqui nos comentários Olha aqui, Lilo, o seu Troll Mas mamãe, cadê o Troll? Eu já tô vendo o cabelo dele? Esse é assim mesmo, Lilo Olha, ele só tem os peizinhos Ih, nunca vi um Troll achim Vou abrir agora da Amandinha Será que é um Troll só com cabelo? Vamos ver então Eu acho que esse aqui é diferente Já tô vendo aqui que o cabelinho é rosa Será que só tem cabelo e pezinho? Ah, não Esse aqui é diferente Também tem aqui o guia de colecionador Como o outro, que era o da Lilo Tudo certinho Este Troll é bem fofinho E esse tem o corpinho todo O cabelinho dele é rosa Todo pra cima, mas é bem macio Tem o narizinho verde Uma calça, é uma bermudinha Na verdade azul, com xinho rosa E ele não tem blusinha Você sabe o nome dele? Então escreve aqui nos comentários Olha seu Troll, Amandinha E mamãe, ele tem cabelo roja E eu adoro cabelo roja E agora só está faltando o Troll da Linda Será que é uma surpresa repetida? Tomara que seja diferente Ah, tem um cabelinho rosa também Vamos ver se é repetida Ah, podia ser essa Troll aqui Que eu acho tão fofinha Será que é repetido? Vamos tirar com calma Ó, é repetido É igualzinho da Amandinha O cabelinho rosa O nariz verdinho E a calça azul Mas mesmo assim Ele é um Troll muito bonitinho Olha que linda É o irmão gêmeo da Amandinha Ih, é igual a Amandinha, mamãe? Não, não, não É o irmão gêmeo do Troll da Amandinha Ah, xinho, mamãe Mas ele está pexijando a ximpeitear o cabelo Não é, mamãe? Eu acho que ele bigou o cachorro igual a Lilo Não, linda O cabelinho dele é assim mesmo Todo pra cima Nossa, que jeito diferente de Shea Fashion Essas foram as surpresinhas de hoje Essa aqui é da Linda Amandinha que é igual E da Lilo Esse da Lilo é o mais engraçado Ele é um Troll que só tem pezinhos E cabelo Ele não tem corpo Mas você pode dizer aqui Qual você achou mais bonito E vocês já podem dizer pra gente Qual é o mais bonito Se você gostou dessa chupejinha Não esquece de dar nosso like Mas e você aí? Quietinho no canto Você é novo aqui, né? Eu nunca vi você aqui Que atula Não esquece de se inscrever no nosso canal Pra você ver tudo legal que a gente faz Aqui tem criança joiuda Tem criança que não toma banho Que criança fecha Que criança que não penteia o cabelo Igual esse aqui, ó E um beijo Até o próximo vídeo E um... Tchau